Música Olá, até o dia 24 de maio, sábado, ocorre em todo o país a semana de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Atos públicos, carreatas, palestras e atividades recreativas para as crianças fazem parte da programação. No NBR Entrevista, recebemos Angélica Goulart, secretária de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, secretária, quantas crianças e adolescentes são abusadas e exploradas hoje no país? Existe algum tipo de levantamento? Qual é a nossa realidade hoje? Então, a nossa maior fonte são as denúncias do Disque 100 e as denúncias necessariamente não representam o número de crianças abusadas, mas nós sabemos que tem uma subnotificação, ou seja, nem todos os casos são notificados. Em 2013, nós tivemos 32 mil denúncias de violência sexual, que inclui aí tanto o abuso quanto a exploração sexual. A gente tem que saber fazer essa distinção. Ah, então, diferença. É, diferença, porque o abuso é realmente estabelecer uma relação sexual sem que isso envolva qualquer ação comercial. E a exploração não. A exploração envolve uma ação comercial em relação à exploração mesmo daquela atividade, colocando a criança ali no meio, no jogo daquela atividade. Agora, como identificar esse tipo de violação, esse tipo de crime? É, eu não sei se vocês sabem que a maioria dos casos que nós temos, eles ocorrem num meio conhecido pela criança e muitas vezes dentro da casa da própria criança. Então, isso é um dado assim, e que nos assusta. Então, às vezes, por isso mesmo é mais difícil você identificar. Mas, normalmente, a criança que está sendo abusada, ela demonstra no seu comportamento, cada criança demonstra de um jeito. Umas se recolhem muito, outras ficam muito agressivas, mas dando sinais de que alguma coisa está errada. A criança tem comportamentos que fogem daquele comportamento que ela tinha naturalmente, e aí sempre é razão para a gente prestar atenção e começar a olhar mais para aquela situação, para ver se a gente consegue identificar. A escola também pode ajudar nesse trabalho? A escola é importantíssima, porque todas as nossas crianças passam pela escola. A maioria delas leva para a escola, dentro de si, esse sofrimento, essa dor, e um professor atento, ele contribui muito na proteção dessas crianças. E como agir em caso de alguma suspeita? Suspeita, porque não precisa ter a confirmação. O estatuto diz, se houver suspeita, é preciso procurar o Conselho Tutelar. Tem uma notificação integrada que nós estamos, no governo federal, finalizando, e todas as instituições que atendem diretamente a criança e as suas famílias vão poder usar essa notificação para dar ciência e para a gente ter realmente esse registro que você está perguntando. Hoje nós temos 32 mil, mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa semana de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Qual é a mensagem que se quer passar? Então, a semana, nós estamos chamando de semana de movimento, de um grande movimento nacional, e convocando a sociedade brasileira para proteger as suas crianças. Então, nós nomeamos a semana de movimento nacional, proteja o Brasil, faça bonito. Não faça bonito só nas outras questões, faça bonito também na proteção das nossas crianças. E nós vamos ter uma infinidade de atividades programadas. Nós vamos ter seminários, vamos ter debates, vamos ter ações de passeatas em todas as cidades. Você sabe que no site do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que é um parceiro da Secretaria de Direitos Humanos nessa mobilização, tem mais de 1.800 atividades programadas em todo o Brasil. Então, já é um tempo em que as pessoas estão mobilizadas, estão atentas, e nós estamos trazendo toda essa mobilização para esse movimento. Proteja o Brasil, faça bonito, protegendo todas as crianças. E além da SDH, a Secretaria de Direitos Humanos, esse comitê a que a senhora se referiu, quem mais está participando aí, ajudando a organizar essa iniciativa? Todo o governo está participando, todos os ministérios. É uma ação interministerial, é uma ação interfederativa, com estados, com município, com Unicef está participando. Algumas empresas, por meio do seu setor de responsabilidade social, estão participando. É uma mobilização de fato, artistas, a Xuxa, por exemplo, está apadreando esse momento, apadreando essa campanha, estará conosco durante muitas atividades programadas. Depois, quem quiser saber mais detalhes, pode consultar o site da SDH. Nós vamos ter os parlamentares, a Frente Parlamentar, nós vamos ter atividades no Congresso. A nossa ministra Ideli também está à frente desse movimento. E é isso, vocês também estão participando aqui agora, é uma grande mobilização. Bom, vamos falar agora, a gente está próximo da Copa, como é que vai ser, enfim, o que vocês estão planejando, qual a estratégia para a gente combater esse problema durante a Copa? A gente sabe que a gente vai receber muito turista, né? Carla, nós estamos nos preparando para a Copa há mais ou menos dois anos. Então, nesse momento, inclusive, essa ação dessa semana, ela está integrada com as ações que estão planejadas para a Copa do Mundo. Nós temos, nós fomos a todas as cidades, não é só a SDH, isso é que é bonito nesse movimento. É chamado assim, agenda de convergência, porque para essa agenda, convertem todos os nossos recursos, as nossas competências, as nossas preocupações, né? E as nossas ações, é uma ação integrada, governo, sociedade civil, cooperação internacional, né? E nós organizamos em todas as cidades-sedes, terá um comitê integrado local de proteção. Ele fez um plano, cada cidade fez um plano, vai ter um plantão com todos os serviços, com o sistema de justiça, todo mundo, equipes itinerantes pelas cidades, para fazer a prevenção de ações de violação. E nós não temos um olhar só para a violência sexual. Nós temos um olhar para todas as violações, inclusive o trabalho infantil, o desaparecimento de crianças, o uso abusivo de álcool e drogas. Então, nós estamos assim, muito atentos, muito mobilizados, com uma estrutura muito boa, nas 12 cidades, municípios envolvidos, estados envolvidos, governo federal envolvido. Ou seja, vai ser possível, alguém que observar alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, vai poder fazer denúncia. Vai fazer denúncia. E aí, um dos instrumentos, porque eu acho que a população já conhece o Disque 100, né? Já conhece, sabe que pode ligar, porque eles vão estar em tempo real, se comunicando com esses comitês. Mas, além do Disque 100, nós temos uma novidade, que é o aplicativo Proteja Brasil. Com o mesmo nome da agenda, com o mesmo nome da mobilização nacional, você pode baixar no celular, ele georreferencia você e diz assim, em torno de você está, onde está cada serviço disponível, onde está o Conselho Tutelar, a delegacia especializada, a delegacia comum que as pessoas conhecem, né? Os comitês, então a pessoa vai poder ligar para esses lugares, vai poder se dirigir a esses lugares ou ligar direto para o Disque 100, também do aplicativo. Bom, Angélica, queria que você exemplificasse outras ações do governo destinadas e direcionadas para essa área. Então, aí para fortalecer essa agenda, nós nos preocupamos muito em fortalecer também os direitos, os conselhos tutelares. Então, nós equipamos todos os conselhos tutelares, tanto das cidades-sedes, quanto das regiões metropolitanas, das fronteiras, das cidades turísticas, para que todos tenham um carro, todos tenham equipamentos, computadores, geladeira, para que eles possam ter condições de trabalho. Nós temos uma outra parceria, que é a questão, um conveniamento com as cidades, com as cidades-sedes, com os estados, né? Que é o PAIR, que é o Programa de Ações Integradas Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual. Mas nós temos muito mais do que isso. O que nós temos hoje é uma rede fortalecida, é uma rede integrada, e nós acreditamos que esse é o grande legado que nós estamos deixando, nesse momento, que não vai ser só para a Copa do Mundo, que vai ser para toda a situação de grandes eventos, né? E nós estamos construindo uma história nessa área. Bom, falando em construção de história, né? Há novidades na legislação? Sim, recentemente, né? Eu acho que foi celebrado por toda a rede de proteção, o crime de exploração sexual foi deliberado, que é um crime hediondo, né? O que endurece muito a pena e é uma mensagem, tanto para a sociedade brasileira, quanto para a sociedade internacional, de que esse país não é leniente com esse tipo de situação e que, agora, quem cometer exploração sexual estará sujeito a um endurecimento aí das penas, né? E isso é muito representativo em resposta a todo esse movimento. Como é que é a situação do Brasil em relação a outros países aí nessa área? Nós não temos, assim, muitos dados de estudos comparativos, né? Mas nós sabemos que a exploração sexual é uma questão cultural que precisa ser combatida, né? Em todos os aspectos, né? É muito naturalizada, especialmente a questão da exploração sexual para meninas. Por exemplo, as pessoas acham que a mocinha, né? Que já tem um corpo feito, que tem 16 anos, que ela está ali porque ela quer. Ela, a criança e o adolescente são sempre vítimas e precisam ser protegidos. Aqui no Brasil, em cada município ou em qualquer parte do mundo. E existem acordos, o Brasil é uma referência. Ele sediou o terceiro congresso nacional, né? E ele é procurado como uma referência a esse tipo de ação. Quais são os nossos maiores desafios para enfrentar e vencer esse problema? Que superar, né? O medo de... A nossa campanha, ela diz o seguinte, não desvie olhar. Fique atento, denuncie. E é isso, né? Presta atenção, né? O que você observar, você denuncia, porque desta forma você está fazendo... Cada um de nós estará fazendo o seu papel em termos de erradicar esse problema da nossa sociedade. Para denunciar, a pessoa que liga, por exemplo, para o Disque Sem, ela precisa se identificar? Claro que não, né? O Disque Sem é uma política pública que atende 24 horas, né? É uma atenção imediata e a pessoa pode guardar o anonimato. Então, é a maior interlocução que a gente tem hoje com a sociedade em relação à proteção dos direitos humanos. De todas as pessoas e também das crianças e adolescentes. E além do Disque Sem, a pessoa pode procurar também os conselhos tutelares? Conselhos tutelares, as delegacias especializadas, né? Porque são os pontos realmente de referência para se efetivar a responsabilização daqueles que cometem atos dessa natureza. Bom, só para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse um convite, né? Para as pessoas, para que elas partirem da Semana Nacional de Mobilização. Não, então, eu acredito que todo mundo, né? A gente faz aqui um convite para todas as pessoas que elas... Vamos aderir, né? Vamos nos juntar, vamos aderir, porque nós estamos convocando a sociedade com muita animação, com muita alegria, né? No sentido, é um crime horroroso, né? Mas nós temos a esperança de que um dia nós vamos conseguir erradicá-lo da nossa sociedade. Então, vamos lá, gente. Proteja o Brasil, né? Proteja o Brasil e faça bonito. Não só em campo, não só nas outras questões, mas também na proteção integral de crianças e adolescentes. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.